Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel de Velasco e hoje vamos falar sobre a empatia, a importância da empatia. Muitas vezes pensamos que a empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro. E sim, na verdade, tem a ver muito com isso, mas tem três níveis da empatia. Primeiro nível, eu tentando. O que quer dizer? Que eu, com a cabeça, com a intelectualidade, consigo entender a situação da pessoa. Mas às vezes não é suficiente só com entender a situação. Também precisa passar para o seguinte nível da empatia. Mas qual é o seguinte nível da empatia? O seguinte nível da empatia tem a ver com sentir. Sentir a dor da pessoa. Se permitir se colocar nessa circunstância, nessa situação, nesse contexto da pessoa. E então aí você consegue sentir. Então o primeiro nível, eu te entendo. Segundo nível, eu te sinto. E agora o terceiro nível é eu faço algo por você. Eu te apoio, eu te ofereço minha ajuda, te ofereço meu acompanhamento. Então é muito importante para que nossa empatia seja completa. Precisamos esses três níveis da empatia. Que eu te entendo, eu te sinto e eu ofereço meu apoio, minha ajuda para você. Eu sou o Gabriel de Velasco. Por favor, se inscreva, curta este vídeo. Por favor, compartilhe este vídeo também com todos os seus contatos. E ative a campainha das notificações neste canal do YouTube. Eu sou o Gabriel de Velasco. E mando um grande abraço com muito carinho para todos vocês. Tchau.